Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Dá o era e dá, show! Já era, todo mundo pronto. Só falta o killer, cara! É isso? Só falta o killer, cara! Como assim? A gente forma um grupo e o killer vaza, mano. Ah, agora foi, agora foi! Vamos que vamos que o bagulho é louco! Brian Silva, salve pra ti, cara! Ô taco doidão, tamo junto, é nóis! Eu tô jogando! E aí, ele me chamou! Tamo junto aí, é nóis! Eu queria que tivesse o modo custom. Como assim, ô Michael? Ele tem um modo diferente? Porque eu sou meio leigo nesse jogo, tá? Sou meio leigo. O que você tem pra me falar desse jogo? Deixa eu ver quem mais aí. A galera tá em peso aí na live aí, galera. Mano, 27 pessoas a ver aí, valeu aí, cara! Tamo aí chegando aí, só falta mais 13 pessoas para chegarmos a 50 simultaneamente, cara! Então, a gente consegue, cara! Vocês são zica! Vamos que vamos, o bagulho é louco! E, mano, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, né, armar os geradores. Mano, eu tô muito ruim de apertar o botão, cara! Você tem que ser no momento certo, certinho aí! O Edson Santos, tamo junto, cara! Valeu pelo apoio aí, é nóis! Eu tô olhando aqui, galera, eu olho ali pra tela do monitor pra ler os comentários, tá ligado? Vamos que vamos! Vamos ver qual é que é, cara! E essas partidas aqui, galera, eu vou tá... Vou tá, tipo... Cortando elas, né, só nas partidas que eu consegui jogar e vou tá jogando no canal pra vocês assistirem só as partidas. Como assim, metade? É tipo assim, porque a live fica gravada no canal. Depois eu vou e edito elas, tá? Eu edito elas e taco ela pra... Apesar de eu ter conseguido jogar uma partida até agora, segunda agora, então tá complicado. Mas vamos lá! Galera, tem mais uma coisa. Divulga lá no Instagram, estragado, no... Tudo quanto é lugar, cara, porque o bagulho vai ser zika, mano! Deixa eu ver aqui mais. Não tem ninguém mais comentando, mas vamos aqui. Uh, galera! Vamos que vamos, mano! Sepali Rose! Cara, esse aqui é mapa novo de novo, cara. Só tá vindo... ... ... ... ... ... ... ... Cara, esse mapa aqui é tenso. Eu vou pelas beiradas, cara, porque isso aqui é meu jeitinho. Caralho, mano! O que que é aquilo, mano? Deixa eu sair daqui, mano. O bicho tá gritando ali. É o killer ali, cara? Eu preciso só achar o gerador. Cara, é o doutor, mano. Vou pela beirada, mano. Sinto muito, cara. Espero que o killer não seja alguém assistindo a live, mano. Foda. Não gostei desse killer não, cara. O que que é aquilo, cara? Ele fica, tipo... Você é louco, mano? Não, não. Esse killer aqui tá me assustando, mano. Cara, não achei um gerador, mano. Achei. Primeiro gerador agora, galera. Primeiro gerador agora, mano. Ai, que eu não erre o botão. Que eu não erre o botão. Que eu não erre o botão. Oh! Ah, mano. Não, velho. Vaza, vaza, tio. Vaza. Mano, duas vezes o botão. Isso aí não vale, cara. Ah, já pegou um, mano. Tem um gerador aqui. Tem um gerador aqui. Galera, agora eu não posso... Ver os comentários, mas eu tô aqui atento. Vamos lá. Ah, mano. Não, mano. Oh, você vai em direção ao cara que morreu ali, cara. Ah lá. Ele não tá nem aí. Ele tá pegando ali, cara. Caraca, velho. Duas vezes seguido isso aí não pode, cara. Não posso errar os botões, cara. Ah lá, mano. Pegou o cara, velho. Pegou o cara, mano. Cara, eu fico... Eu sou pra caramba, mano. Quando eu tô jogando esse jogo. E o assassino tá lá perto, mano. O assassino não tá nem aí. Tô acertando os botões aqui, cara. Pra mim é susto. Eu vou ligar essa bagaça aqui, cara. Ah, já pegou mais um, velho. Não pegou, não. Escapou lá. Ah, mano. Conseguimos aí um geradorzinho na boa, velho. Ah, mano. Mais um pro gancho, velho. Eu tô arriscando, não tô, galera? Morreu, cara. Para. Caraca, velho. Mano, o cara quase veio em cima de mim, mano. Esse killer aí eu não gostei, não, cara. Cara, cadê mais gerador, mano? Cara, eu tô tremendo aqui, velho. Não, mano. Cara, quase pegou eu, mano. Esse grito aí faz com que o seu personagem grite, cara. E fale a localização, mano. Não é assim, não, mano. Pegou mais um, pegou mais um. Cadê mais um gerador, cara? Eu vi ele tá ali atrás, cara. Tá vindo atrás de mim. O assassino foi bem burro agora, hein? O assassino foi bem burro. Cara, vocês viram que eu vou afastando assim, cara. Tenso demais, mano. Cara, eu preciso achar mais um gerador, mano. Nesse mapa aqui eu não conheço, velho. Por isso que eu tô perdido. Eu não tô achando os geradores, cara. Cara, tá difícil de achar os geradores, galera. Estamos com quantos? Estamos com dois. Onde tá o gerador, cara? Os geradores eram pra estar mais pelos cantos, né? Não aqui, assim. Caraca, velho. Cadê o gerador, mano? Nossa, ninguém, ninguém salva ninguém, cara. Vocês viram? O cara passou pra lá e... Tô perto aqui da porta. Ninguém... Tem gerador, gerador. Foi mal, cara. Foi mal. Cara, esse bagulho de apertar... Cara, o assassino tá meio zica, mano. Ah, velho. Caraca, mano. Errou! Ah, 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 ah. Ah, velho. É o doutor louco, mano. Ah, velho. Vai, escapa, Joe. Alguém ajuda aí, meu. Ajuda aí, ó. Ah, colocou no gancho, velho. Ah, o cara vai ficar camperando aí, mano. Olha que safado o cara vai ficar camperando ali, mano. Olha só, mano. Que camper! Ah, galera. Cara. Cara. Olha que camper sem vergonha, velho. O jogo é... É em PT-BR? Não, cara. O jogo não. Mas, mano... Olha que sem vergonha, mano. Não vem, não, galera. Não vem, não, galera. Olha lá. Que camper, mano. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Salve aí, maninho Lousada BR, tamo junto, é nóis, cara Olha só que cara sem vergonha, mano O cara fica aqui, velho Olha que camper Olha que camper, mano Sai daí, cara Mata logo, mano Deixa eu ver aqui T-Dog, jogo IPTVR, não Alguém tem GTA, já lançou sim, cara Já lançou o jogo Olha, ele tá Camperando bonito, dá uma olhada Aí, cara, esse daqui é o famoso Camper assassino, galera Olha lá, cara O cara fica camperando aí, cara Agora, e aí No mínimo o cara deve estar assistindo a live Tá assistindo a live, aí Olha lá, o Edson Santos, judiano, cara Tá judiando mesmo Olha que sem vergonha, mano Pensa no assassino camper, mano Vamos tirar uma selfie aqui do assassino Olha lá O que tá acontecendo? Cara Cara, é sério, mano Sai daí Ah, mano Mano, salve, por favor Victor GameBR Ah, mano Você é louco, mano O cara, eu acho que ele foi assim É o metrália, cara Vamos judiar dele Ele tá em live, meu Eu vou ferrar com ele Corre, Joe Corre, Joe Viu, X, velho Olha lá Não, mano Não tenta salvar o não, Joe Sai, vaza Vaza ele, hein Ah, mano Você é louco, velho Oh, assassino camper, mano Nunca vi um assassino tão camper Igual esse, cara Não, mano Vaza, vaza, vaza Olha lá Agora ele fica camperando aqui, cara Olha que sem vergonha, cara Petralha, vai pra grama, cara Não tem como eu ir pra grama, cara Não tem Olha lá Olha só, cara Ah, não Tô de brincadeira, mano Oh, mano Oh, assassino Isso aí é feio, cara Não é assim não Que joga, mano Não, não, não Ah, mano Assassino sem vergonha, mano Ah, pegou o outro também, cara Vamos lá, galera Já que o outro me salvou Vamos tentar salvar também, cara Ele machucou todo mundo, cara Olha lá Ele pegou, cara Olha lá Ele colocou no gancho, mano Vou tentar ir lá salvar, cara Eu vou tentar salvar, mano Tem vergonha de assassino, cara Mas não consegue se curar, cara Vamos lá Vamos se curando aqui Ah, desculpa aí, cara Ah, mano Ah, mano Cara, que sem vergonha Caraca, velho Cara, só conseguimos um gerador, mano Cara, agora ferrou, mano Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Tem um gerador aqui que ligaram já Caraca, mano O outro bagulho está louco, hein É, cara O pessoal está falando que eu vou... Eu vou morrer, com certeza Se eu pegar mais uma vez Eu morro, cara Eu preciso achar mais um parceiro para a gente estar... Caraca, velho 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 Ele é troll Ele é troll, cara Cara, tem vários geradores ligados Será que não vai funcionar o bagulho lá, não? Caraca, velho Cara, o assassino tá atrás de mim, mano. Você é louco, mano. Pensa na partida tensa. Tem vários geradores ligados, cara. Será que a porta não tá funcionando, não? Já não, cara. Mas vocês viram, galera? Tem muitos geradores ligados. Deixa eu ver aqui os comentários. Deixa eu arrumar a machada. Você vai morrer? Deixa eu sangrar se você vai cair mais uma vez. É, cara. Se eu mais uma vez, eu morro, cara. Opa, opa. Cara, tá difícil. Tá difícil. Espera aí, cara. Vamos lá. Vamos ver se eu acerto. Vai, cara. Vai, cara. Mais um pro gancho, mano. Mais um pro gancho. Cara, eu vou tentar salvar o parceiro lá, mano. Vou tentar salvar, cara. Ah, velho. Ah, velho. Por que você mira logo eu, cara? Ele mira logo eu, mano. Cara, pensa na partida que tá tenso, velho. Não acaba nem a pau. Cara, a gente precisa... A gente precisa... Mano, vamos ligar essa bagaça, vai. Cadê os geradores, cara? Vamos atrás de gerador. Ali, ali. Esse aí tá ligado também? Tá ligado, cara. A maioria dos geradores estão ligados. Tem ligado um aqui, dois. Tem três ligados. Tá faltando mais um. Eu não tô achando, galera. Eu não tô achando o gerador que tá faltando. Tem mais outro aqui. Tem mais outro aqui. Ah, mano. Justo eu de novo, cara. Como é que esse cara apareceu aí, velho? Vai, galera. Foge, galera. Se vocês conseguirem fugir, foge, cara. Sai daí. Ele tá indo aí no gerador, cara. Ele vai subir aí, cara. Ah, pegou, mano. Pegou. Sabia que ia pegar. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Vai ter bichos no Ragnarok, elementais e tal, cara. Pelo que me falaram, sim, mano. Ah, morri, cara. Morri, galera. Eu acabei morrendo. Consegui alguns pontos. Mas, mano. O bagulho foi tenso, mano. Foi tenso. Vamos ver se a gente consegue.